Olá pessoal, tudo bem? Mais uma pergunta hoje sobre carboidratos complexos também e Fabián me pergunta para que sirva a inulina, se é necessária a inulina. Digamos a inulina é uma fibra, uma fibra prebiótica que é extraída normalmente da raiz da chicoria, mas existem não sei quantas plantas, dentro da cebola, no aglio, é cheia, ou seja, a maioria das plantas tem essa fibra dentro delas, repito, é extraída pela chicoria. A função da inulina é aquela de... é um carboidrato complexo, é um oligosaccharide, é um carboidrato complexo que sirve para aumentar o solido. Agora, é aquele que os americanos chamam de fat replace, é um sustituto da gordura, mas não que... é um sustituto que engorda com a gordura. Digamos que, de certa forma, dá uma cremosidade, que parece que dá uma gordura no nosso sorvete. Eu gosto de usá-la bastante dentro do sorvete de fruta, não podemos usá-la em grande quantidade porque tendo essa característica prebiótica, ou seja, é parcialmente metabolizada, praticamente quase não é metabolizada pelo ser humano, o risco é que ele, depois, criei problemas a nível intestinal, aconselho um máximo de 50 gramas por chilo, máximo. Mas isso podemos usá-la, repito, como solido, para aumentar o solido dentro do sorvete, ou, se queremos, também serve para sustituir parte da gordura dentro da nossa receita de um creme, por exemplo. Podemos sustituir uma parte da gordura com inulina. Lembrando que, respeito a outros sólidos que se usam, tipo maltodestrina, polidestrosi, ou glucosi, que outros, digamos, ingredientes que se usam para aumentar sólidos, a inulina é bem mais cara, entre todos é a mais cara. Mas, repito, no sorvete de fruta se usa particularmente para melhorar um pouco a cremosidade no sorvete e no creme também. Podemos tirar aquele 20 ou 30 gramas de gordura, e sustituir depois com inulina. Bom, hoje é tudo, nos vemos na próxima Sprecuta. Tchau, gente!